Olá, galera de BH, olá a todas e todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou João Willis, eu estou deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, no meu segundo mandato, e sou pré-candidato à reeleição no Rio de Janeiro. Mas hoje eu estou aqui para falar de Áurea Carolina e do lançamento da sua pré-candidatura. Primeiro, peço desculpas por estar presente dessa maneira, virtualmente e não fisicamente, como eu gostaria, ao lado de todas e todos vocês. Mas quero dar minha força a essa pré-candidatura. Quero dizer que o trabalho de Áurea é relevante. Eu conheci de perto, em 2017, eu estive com a Gabinetona numa atividade. Fico feliz de saber que a Áurea pertence a muitas pela cidade que queremos. Essa cidade é uma cidade mais justa, uma cidade mais humana, de empoderamento feminino, de redução da pobreza, de atenção às periferias, de valorização da cultura. A Áurea Carolina é tudo isso. A Áurea tem que estar ao meu lado na Câmara Federal. É dever de vocês, é tarefa de todas e todos vocês, trazer a Áurea Carolina para Brasília e fazer desse lançamento, dessa pré-candidatura, o início de uma grande batalha que vai resultar na vitória. Áurea, minha querida, além de tudo, eu tenho um apreço enorme por você, você sabe disso, o quanto nos gostamos, o quanto nos queremos bem, o quanto somos amigos. Até a vitória, amiga!